Ai, não tem nada pra fazer. Não tenho amigas, só vivo aqui caminhando sem fazer nada nessa praça. Hã? Eu não acredito. Aquela é a Kimi, do canal Clarissa Sobral. Meu Deus, eu sou super fã dela. Ai, meu Deus. Ai, eu morro de vergonha de pedir autógrafo. Aquela deve ser a casa dela. Ai, eu descobri a casa dela. Mas eu não vou contar pra ninguém que ela mora aqui. Prontinho, tranquei. Agora vamos às compras. Guardar a chave. Prontinho. Agora vamos indo. Peraí, ela deixou cair alguma coisa. É a chave da casa dela. Nossa, ela deve não ter visto que caiu. Peraí um segundo. Eu estou com a chave da casa da Kimi. Ai, eu tive uma ideia. Mas isso é tão errado. O ruim é que ela está tão longe. Mas a gente só vive uma vez. Quer saber? Vou entrar. Meu Deus. A casa dela é enorme. E esse quarto? Meu Deus. Quantos brincos e colares, lacinhos, tiaras, perfumes, bolsinha e sapatos. Ai, é tudo um sonho. Eu acho que eu deitei em cima de alguma coisa. Um computador. Meu Deus. Imagina se tivesse quebrado. Ai, melhor sair daqui. Sou muito desastrada. Ai, que fofa a sala dela. Não tem nada pra fazer. Eu vou olhar os armários. Ai, aqui dentro só tem pão. E aqui? Ai, armário duro. Só tem minhojo. Deixa eu fechar. Continuar a exploração. Agora eu sei que ela é rica. Tem uma tapa ué aqui. Olha isso. Tão fofo. Olha esses pratinhos. O fogão é rosa. Caramba. A geladeira. Vamos ver. Meu Deus. Tem um milkshake aqui de morango. Ai, nessa casa é tudo rosa, né? Milkshake de morango. Eu preferia de chocolate. Mas é bom esse também. Olha a parte de baixo. Bem, ela tem um monte de verdura. Ai, quer saber? Eu vou fazer um minhojo pra mim. Tava morrendo de fome mesmo. Até agora eu não vi nenhuma panela. Só essa frigideira. Meu Deus, meu minhojo vai cair. Vou usar essa tapa ué pra cozinhar meu minhojo. Dizem que é forte. Mas, vamos testar, né? Vamos encher de água, né? Prontinho. Já enchi. Vamos tirar aqui agora o minhojo, né? Se sair, né? Pronto. Saiu tudo. Ligar o fogo. O minhojo é o minhojo aqui. Agora é só esperar. E por enquanto eu vou no quarto dela. Tipo assim, esse quarto é um sonho. Ai, vamos primeiro colocar as estiaras. Ai, eu pareço uma princesa com essa. Perfeição. Olha esses colares. Vamos por este. Perfeito. Achei esse super delicado. E lindo. Pena que eu não posso pegar. Ai, vamos ver, vamos ver. Nossa, esse aqui é todo de ouro. Esse colar deve valer muito dinheiro. Meu Deus. Ai, eu amei essas pulseiras. Principalmente essa rosa. Vou colocar. Ai. Que linda. Vou pôr essa tiara. Vou ficar usando ela. Vamos ver como é que é o cheiro. Ai, tô bagunçando tudo. Hum, que cheiro bom. E esse agora? Nossa, é muito, muito bom. E esse amarelinho. Parece suco de maracujá. Hum, que cheiro bom. Ai, não quer ficar em pé. Prontinho. Agora vou experimentar os sapatos. Vou começar pelo vermelho. Ai, eu amei. Ficaram lindos. Esse sapato é bem advogada. Não gostei muito desses. Sei lá. Estranho. Ai, que fofo esse. Amei esse tênis. Ai, eu vou pro próximo. Eu amei esse verde. Amei. Ah, não. Essas botas pratas são um arraso. Que pena que ela não cabe no meu pé. Esse aqui não cabe também. Vou calçar o meu. Agora vamos olhar o guarda-roupa dela. Vamos ver. Ai, a roupa que ela usou em um vídeo. Que lindo. Não vou usar, né? Porque eu não tô doida. Meu Deus, quanta roupa. Ai, essa roupa da Dolores. Que ela usou em outro vídeo. E aqui em cima. Não tem muita coisa. Só uma bolsa. Mas amei. Ai, eu vou pular na cama dela. Uh! Ai, isso é tão bom. Além de ver a minha youtuber favorita. Eu invadi a casa dela. Peraí, que cheiro é esse? Ai, meu Deus. Um minhojo. Ai, tenho que desligar. Ai, não. Ele deu uma torradinha. Ai, que pena. Mas eu vou comer assim mesmo. E na panela mesmo. Prontinho. Ai, só falta o garfo. Tem esse aqui. Pronto, vou puxar a cadeira. Agora eu vou comer. Hum, tá tão bom. Quer saber? Não tem ninguém aqui. Hum, tava muito bom. Só sobrou esse tantinho aí. Vou jogar no lixo. Vou dar a tampa também. Ai, estou satisfeita. Hum, 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 hum. Ai, hoje foi tão bom. Bem, agora eu vou abrir a porta da minha casa. Ué? Cadê minhas chaves? Af, eu devo ter perdido a cópia da chave. Ai, depois eu vou pedir o meu pai pra fazer outra. Bem, mas ainda bem que eu trago duas. Ai, que bom que eu tenho a cópia da cópia. Ai, não vejo a hora de entrar. Ai, hoje foi tão bom. Hum, mas que barulho foi esse? Foi na porta. E agora? Ai, ai. Entrando. Que cheiro estranho. Cheiro de minhojo. Ah, deve ter sido minha irmã que tinha comido. Bem, vamos pro meu quarto. Ai, ai. Não aguento mais a caminhar. Vou mexer um pouquinho aqui no meu computador. Não, não, não. Ai, ai. Eu tô muito, muito cansada. Acho que eu vou deitar aqui e vou dormir. Vou pôr minhas chaves aqui. Ué? Tem outra chave aqui. Ah, eu devo ter deixado cair. E ter usado a cópia da cópia. Bem, vou colocar lá em cima também. Prontinho. Agora é só dormir. Prontinho. Ai, eu tenho que sair daqui. Ai, eu esqueci de tirar a coroa. Vou pôr aqui em cima. Eu espero que ela não tenha trancado a porta. Ah, eu ia esquecendo da pulseira. Ai. Ainda bem. Ela não trancou a porta. Ai. Eu nunca mais faço isso. Mas até que foi divertido. Ninguém vai acreditar em mim quando eu dizer isso. Meu Deus. Ai. Ai, vou sair daqui. Ai, vou na cozinha comer alguma coisa enquanto eu espero a mamãe. Nossa, que bagunça aqui em cima. Papel de minhojo. Deixa eu dar fora. Ué? Minhojo? Estragaram o minhojo? Ai, sei não, hein? É, quer saber. Vou voltar a dormir. E aí